Hoje em volta com mais Vídeo Show News pra você, é claro! Vamos conferir a gravação das atrizes Thaís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond para a campanha de doações para o Criança Esperança. Depois das dicas do diretor, elas ensaiaram um pouquinho e ficaram prontas para gravar. Luz, câmera, ação! 0500-2012-007 Pra doar 7 reais 0500-2012-020 Pra doar 20 reais 0500-2012-040 Pra doar 40 reais Ilumine a esperança de quem faz Olá, galera! Hoje eu, a Thaís e a Leandra, viemos gravar aqui para o Criança Esperança e a gente veio fazer a nossa participação porque a gente acha que faz toda a diferença. É uma alegria poder ajudar, poder ajudar as crianças no Brasil. Eu conheço bem o projeto do Criança Esperança, espalhado no Brasil inteiro. O trabalho é muito bonito e sério e é um prazer. Vim aqui hoje participar da campanha do Criança Esperança para mobilizar a sociedade para doar, contribuir com a campanha. É muito importante que a gente se mobilize e que a gente, como artista, participe de campanhas assim. E que a sociedade, pô, o Criança Esperança está lá, você pode entrar no site, você pode ver o que está acontecendo, quais são as instituições. Então é bacana que você acompanhe o projeto e, pô, participe! Tchau!